Oi, oi, suas doidinhas! Eu sou a Naime e hoje vamos organizar o meu quarto que está uma bagunça e vamos organizar nesse calor insuportável. Gente, olha a minha pele, toda oleosa, tô pra morrer aqui, não queria arrumar meu quarto nesse calor porque, pelo amor de Deus, arrumar o quarto já é ruim. O calor então fica insuportavelmente pior. Mas enfim, alguém tem que arrumar. Eu sou alguém, sou eu. Ai, 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 sou eu. Meu quarto não está uma bagunça, mas está bagunçado. Ficar no quarto bagunçado num calor... Vou mostrar pra vocês como é que está a situação do meu quarto. Olha, assim que você entra pro meu quarto, você tem essa visão aqui. Como eu falei pra vocês, não tá uma bagunça, né? Tem umas roupinhas aqui que eu cheguei de viagem, coloquei pra lavar e agora tá aqui. Tem outras malas ali que eu não desfiz porque eu estava com preguiça. E tem essa flor aqui que eu ganhei de aniversário. Vocês viram, gente? Tadinha da flor. Ela murchou porque a mãe dela não cuidou dela de jeito que morreu. Aí tem essas bagunças aqui, ó. Eu deixei, arrumei a minha penteadeira por dentro. Aí eu tirei essa caixinha pra colocar... Tá aqui, ó. Pra colocar aqui. Aí eu dei uma arrumadinha. Mas o que adianta você arrumar dentro e deixar bagunçado fora? Ah, adianta nada. Mas isso é obra de Nayara, gente. Aqui até que tá mais ou menos. Mentira, tá tudo bagunçado. Aí aqui tem a minha estante de livros, que está só a poeira. Aí hoje vai ser aquele dia que eu detesto, assim, com toda a minha alma. Que é tirar todos os livros, limpar um por um, limpar a estante, colocar todos de novo, tals e tals. E o meu guarda-roupa, olha, ele não está tão bagunçado, porque tem um salgadinho. Vocês acreditam? Olha a situação. O guarda-roupa virou depósito de mantimentos pra garota. Agora, aqui dentro, gente, o que que tá acontecendo? Tudo desorganizado. Eu saí ganhando as coisas, colocando tudo aí, porque eu fui viajar e não deu tempo de arrumar. Mas eu vou dar uma... Meu Deus do céu, a que ponto chegamos. O bom é que você fecha e tá ok. Ninguém tá vendo essa bagunça. E nessa parte aqui também, gente. Tem uma bonequinha ali, que eu sempre deixo ali, que tá bem bagunçada. Mas eu vou arrumar. E se o seu quarto está neste nível, ou pior também, bora levantar a bundinha e arrumar. Porque ninguém vai arrumar por você. Eu fiz o teste, esperei, assim, pra ver se tinha uma alma bondosa pra fazer esse serviço árduo por mim. Mas não apareceu ninguém, gente. Então vamos lá. Fui pegar uma aguinha, porque ninguém merece. Olha, gente, até que aqui minha pele não tá oleosa. Eu acho que eu vou filmar aqui pra ver se dá uma disfarçada. Porque no sol, parece que eu nem faço skincare. Comece tirando toda a roupa da mala e vou separando as que estão limpas e as que estão sujas. As que estão limpas, eu já deixo separadinho, dobradinho, só pra guardar num guarda-roupa. E as que estão sujas, eu coloco dentro do cesto, porque nesse dia também eu ia lavar todas as minhas roupas. Guarda as roupas num guarda-roupa e aproveito pra dar uma arrumada no que estiver bagunçado. Fui arrumar os meus produtos de beleza, que como vocês viram, gente, tava uma bagunça. Aí eu comecei a passar no paninho com álcool e depois eu fui organizando os produtos. Não arrumei assim de uma forma correta, seguindo uma sequência, não. Eu fui colocando e ajeitando da forma que me agradava mesmo. Coloquei máscaras, perfume, desodorante, tudo junto e separei só uma partezinha ali pra colocar os produtos faciais. E em outras cestinhas coloquei produtos aleatórios mesmo. Depois, dei uma limpadinha no meu guarda-roupa, que tava bem sujinho. E as coisas que estavam em cima da cama, eu coloquei dentro dessa caixa grande que eu tinha. Fui arrumar minha penteadeira. Comecei tirando tudo de cima e limpando também com álcool. Eu limpei a bancada, limpei as lâmpadas, limpei a penteadeira toda, os vidros também. E depois fui organizar as gavetas. Fui organizando as gavetas de uma forma que ficasse mais fácil pra mim depois. A penteadeira já tá ficando pequena. Pra mim, eu estou querendo muito trocar. E pretendo trocar de penteadeira ainda esse ano. Então, enquanto eu não troco, eu vou tentando dar o meu jeito. Nesse cantinho aqui ficou uma maletinha que eu guardo. Também deixo meu caderno, meu quinto, meu óculos. Tudo dentro de uma cestinha. Coisas que eu uso com mais frequência. E nas gavetas ficaram assim, bem organizado. Eu consigo agora me achar facilmente. Eu consigo agora me achar facilmente. Tirei todos os livros. Livros da estante. Coloquei tudo em cima da cama. Gente, olha o tanto de livro que eu tenho. Agora eu vou limpar com um paninho em álcool. E nos livros eu vou passar um paninho seco mesmo. Um pano de prato. Porque eu não gosto de passar pano úmido. E também vou fazer um pequeno tour pra vocês. Porque várias pessoas estão tendo curiosidade. Então, hoje eu resolvi mostrar. Eu sou simplesmente apaixonada por todos os livros da Paula Pimenta. Eu tenho o Fazendo Meu Filme 1, A Estreia de Fanny. Fazendo Meu Filme 2, Na Terra da Rainha. Eu já li o 3 e o 4, mas eu não tenho. Minha Vida Fora de Série 1ª temporada, 2ª temporada, 3ª temporada e 4ª temporada. Princesa Adormecida, da Paula Pimenta. Cinderela Pop. Princesa das Águas. Apaixonada por Palavras. Esse livro aqui, ele é bem interessante. Ele é 4 em 1. Aí cada autor escreve sobre uma estação do ano. E cada estação tem a sua história. O Livro das Princesas. Ela disse, ele disse, da Talita Rebouças. Confissões de uma garota excluída, mal amada e um pouco dramática, da Talita Rebouças. A Troca, que foi um livro que veio junto na caixa dos intrínsecos. Ele é de capa dura e é lindíssimo. É assim que acaba, da Colin Hoover. É assim que começa, também da Colin Hoover. Meu Jeito Certo de Fazer Tudo Errado, da Clara Castanho e Luísa Trigo. Uma Noite com Marilyn Monroe, da Lucy Holiday. Vermelho, Branco e Sangue Azul, da Cassie. No Mundo da Lua, da Karina Risse. Mentira Perfeita, também da Karina Risse. Procure seu marido. E Quando a Noite Cai, também da Karina Risse. A Última Carta de Amor, da Jojo Mois. Como eu era antes de você e depois de você, também da Jojo Mois. Volte Para Mim, da Paola Alexandra. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins. Por Lugares Incríveis, da Jennifer Neve. O Garoto do Cachecol Vermelho, da Ana Beatriz. Vivendo nas Entrelinhas, da Juliana Siqueira. As Férias da Minha Vida, da Clara Saveli. Contra Todas as Probabilidades do Amor, da Rebeca Crane. Eu acho, não sei, gente. Me perdoe se eu estiver falando alguma coisa errada, pelo amor de Deus. Árvore dos Desejos também veio na caixa de intrínsecos. Eu nunca li esse também. E também nunca tinha visto falar. Ele é da Catherine Applegate, eu acho. Minha versão de você é da Christina Lauren. Nunca Jamais Parte 1 e Nunca Jamais Parte 2, da Colin Hoover. Junto com a Taryn Fisher. Amor em Manhattan, da Sarah Morgan. Por do Sol, no Central Park, também da Sarah Morgan. E Milagre na Quinta Avenida, também da Sarah Morgan. Mais que Amigos, da Lauren Laine. Como Sobreviver à Realeza, da Rachel Alguma Coisa. Todo Esse Tempo, do Mickey... Eu não vou me arriscar a dizer esse nome. Boa Noite, da Pam Gonçalves. Uma História de Verão, também da Pam Gonçalves. A História de Nós Dois, da Dani Alguma Coisa. Gente, esse nome é muito difícil, pelo amor de Deus. Uma História em Comum, sobre Livros e Magia, da Lisa. O Reino das Vozes que Não Se Calam, da Carolina Munhoz, com a Sofia Abraão. E também tem O Mundo das Vozes Silenciadas, também das duas. A Luz que Perdemos, da Gil Santampolo. O Sol Também é Uma Estrela, da Nicola Yoon. Uma Curva na Estrada, do Nicholas Sparks. O Guardião, também do Nicholas Sparks. Três Coisas Sobre Você, da Julie. Para todos os garotos que já amei, esse é o primeiro livro. Eu já li só esse, da Jenny Han. E tem um terceiro, gente. Falta eu comprar o segundo. Agora e para sempre, Lara Jean. Meus Beijos de Garoto, da Tilly Collie. A Seleção, A Elite e a Escolha, da Kera Cass. Eleanor Park, da Rainbow Row. A Princesa Salva-se Mesmo, neste livro. Faça a sua coroa de gelo brilhar. A Bruxa Não Vai Para a Fogueira, neste livro. Quebre os seus sapatinhos de cristal. Todos esses são da Amanda Lovelace. Todas as Flores Que Eu Não Te Enviei, do Felipe Rocha. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, do Mark Manson. Textos cruéis demais para serem lidos rapidamente. E tenho também essa revistinha que vem na caixa dos intrínsecos. Noivas em Fuga, da Tessa Derry, com Christian Calderwell. Casamento Conveniente, da Tessa Derry, também. No Limite da Atração, da Kate McCarrey. No Limite da Aousadia e No Limite do Perigo, também, da Kate McGarry. No Ritmo do Amor, da Brittany C. Cherries. Não Pare, da FML Paper. Dumpling, da Julie Murphy. Meu Romeu, Minha Julieta e Coração Perverso, da Laser Raven. Da trilogia Crossfire, eu tenho toda a sua, profundamente sua e para sempre sua. Da Sylvia Day. Da Cassandra Clare, eu tenho Os Instrumentos Mortais. Apenas três livros, que é Cidade dos Ossos, Cidade de Vidro e Cidade das Cinzas. Tem a série Hush Hush, que é o Sussurro, o Silêncio, o Crescendo e o Finale. É da Beck Fitzpatrick, não sei. Eu tenho a trilogia do Fallen. O Fallen não tá aqui, ele tá emprestado. Então, pra mostrar pra vocês, eu tenho só o Tormenta e o Paixão. Da Lauren Kate. Rainha Vermelha, da Victoria Eviard. Trono de Vidro, da Sarah J. Maes. A Garota do Lago, do Charlie and Don Lea. Tenho essa trilogia, da Mary Lou, que é Legend, Prodigy e Champion. Da Agatha Christie, eu tenho esse e não sobrou nenhum. Maisie Warner, Correu Morrer. Eu nunca li o livro, mas já assisti o filme, do James. The Originals, que eu nunca li o livro, mas eu já assisti The Vampire Dice e os The Originals também. O Código Bro, que é da série Who I Made Mother, que eu amo muito. Aí, na época que eu tava assistindo a série, eu vi ele falando do Código Bro, resolvi comprar. Já li também, adorei. Harry Potter e o Cárecer de Fogo, que ele tá aqui porque eu tava lendo ele. E esse foi o tour pela minha estante. Espero muito que vocês tenham gostado. Também tenho essas prateleiras aqui, que só tem meus livros do Harry Potter. É um cantinho especial que eu fiz, porque eu sou super fã. Só que tá no quarto do meu irmão. Como eu estava nesse quarto e troquei de quarto, eu ainda não tirei as coisas de lá e passei pro meu quarto, porque eu vou fazer uma reforminha. Então, por enquanto, eles ficam ali. Aí, se vocês quiserem, eu posso mostrar pra vocês com mais detalhes depois. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, gente. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.